Fala, meus amores! Como é que vocês estão no vídeo de hoje? Quanto eu, Carol, já ganhei com o meu canal do YouTube? Muita gente é curioso, né, Catoj? É, curioso! Quer saber, quanto será que ganha no YouTube? Pô, o YouTube é legal porque vira uma nova fonte de receita, pessoal, e a gente traz conteúdo legal. Então, quanto é que será que ele paga, né? Como é que é a remuneração no YouTube, pra quem não sabe, gente? É pelas visualizações dos vídeos e pelo número ali de cliques dos anúncios que o próprio YouTube coloca, que tem mais cliques ali dos anúncios mais relevantes, né, dos vídeos do YouTube. E é por isso que a gente fala que o criador do canal, ele deve ter ali, né, um número relativamente positivo de seguidores e também de visualizações, né, Catoj? É, é o mínimo. Pra ganhar uma grana, ganhar uma bunfa, né, Catojinho? Que é muito bom. Que é muito bom, mas não é uma fonte de receita. E sabe, Catoj, tem muita gente que tem medo de criar um canal, porque fala, ah, eu não sei falar, se joga geral, pega um tema que você gosta, meu amor, e faz, faz acontecer. Não tem problema, se você não sabe, se você tem timidez, uma hora vai dar certo, tá? E detalhe, o YouTube paga em... Dólar! Dólar, obrigado, YouTube. I love you, YouTube. I love you. Essa parte, o menino de ouro, o Catoj, eu gosto quando o Catoj participa, porque ele tem assim, ele tem um jeitinho brasileiro de ser. Catoj, como é que a pessoa ganha, como é que ela faz pra saber o quanto que ela ganhou no canal? Lá no canal você vai ter que ir nos analytics. E aí você se cadastra no YouTuber Partner Programa e, Catojinho, o que que acontece? Cadastrou, viu ali o número de visualizações, os analytics, é isso, Catoj? Isso. Então, meu amorzinho, pensa nisso, tá? Pensa direitinho, porque é uma fonte de receita extra e, além de tudo, você tá passando um conteúdo de valor, você tá ajudando as pessoas. Já estamos aqui na plataforma do meu canal, Riqueza em Dias, aliás, se inscreve, vem aqui no sininho, porque, meu, eu adoro quando vocês vêm. Olha só, gente, vou mostrar aqui pra vocês, nos últimos 28 dias, olha só, eu ganhei... Por quê? O YouTube paga em dólar, mas aqui eles já convertem pra reais. Então, eu ganhei R$ 5.077,67, tá? Em 28 dias. Só em fevereiro, pessoal, porque aí eu venho aqui, ó, eu vejo aqui fevereiro, eu ganhei aí, ó, R$ 3.323,43, uma boa rendinha, né, Catoj? Boa, boa. Rendinha é boa, rendinha é legal. E aqui também dá pra ver o quanto os anunciantes estão dispostos a pagar aí no YouTube a cada mil visualizações do vídeo. Então, olha só aqui, ó, o meu, ó, R$ 26,70, tá subindo, é tipo ação, tá subindo. Então, gente, assim, muitas vezes o canal tem milhões de visualizações, só que o que que importa é o público. É o público que tá engajado, por isso que eu falo, vem comigo sempre. Por quê, galera? O canal, às vezes, pode ter milhões de seguidores, mas não tem, né, o YouTube não tá disposto a pagar um valor alto por mil visualizações daquele vídeo. E aí é diferente, varia de canal pra canal. Outra coisa, pessoal, vamos colocar aqui em 2020, por quê? Vêm os dados atualizados de quanto, olha só, vamos filtrar, de quanto o pessoal tava disposto a pagar a cada mil visualizações do YouTube por mil visualizações de um vídeo nosso aqui, ó, R$ 25,90. Essa foi a média de 2020. E a gente teve uma receita aqui, ó, opa, de R$ 39.611,43. Isso em 2020, Catóti, mas nós em 2021, a gente quer que o pé direito pra frente. Vou ao Brasil. Gente, seguinte, você quer saber o quanto que eu ganhei no total, desde que eu criei o canal? Eu vou te falar. Mas antes, né, dá aquele like esperto pra gente. Dá o like, pessoal, porque vocês ajudam a gente, pô, então não custa nada e você fortalece a gente aqui no YouTube. E esse dinheiro que a gente ganha, pessoal, a gente faz o quê? Graças a Deus a gente pode ter o nosso menino de ouro, Catoche, apesar dele já tá um pouco biruta, daqui a pouco eu tenho que pagar um psicólogo pra ele, mas tá tudo certo, né? Pra que ele tenha equipamentos melhores, pra que ele possa ter, né, todo esse equipamento que a gente quer trazer pra vocês com performance, vamos dizer assim, pro Ruiz, o nosso gestor de equipe, trazer roteiros, estudar, fazer pesquisas, pra Débora fazer o nosso SEO. Então, a gente consegue fazer o quê? Um investimento no nosso canal. E se você tiver constância, disciplina e foco e manter o seu canal ativo, você consegue atrair mais gente e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Então, você tem que ter constância e fazer o seu canal andar. E agora é a hora, Catoche, que eu vou mostrar o quanto eu ganhei desde que eu criei o canal. Vamos ver, Catoche? Vamos ver, põe na tela. Põe na tela! Ó, pessoal, desde que eu criei o canal todo o período, olha lá, eu tive uma receita aqui de R$48.832,59. É um dinheirinho bem legal, bem bacaninha. E olha, o nosso CPM aqui, baseado em exibição, pessoal, que foi o que eu expliquei pra vocês no vídeo, olha que bacana, né? A gente ganhou uma graninha, você aí que pensa em fazer o seu canal, faça, eu te dou o maior apoio e isso mostra que a gente tem um público qualificado e que tá aqui com a gente. Grano, pessoal, o YouTube, o vídeo tá lá. Então, passou o vídeo, as pessoas continuam vendo e continua sendo remunerado. Eu fiz um vídeo há dois meses atrás e ele continua passando, né, Catoche? E aí, quanto mais as pessoas vêm, o YouTube vai me pagando em dólar. E obrigada, tem que ir, né? E vem vindo. Agora, Carol, ganhei dinheiro no YouTube, o que eu vou fazer? Eu vou sair gastando. Não! Presta atenção, é uma fonte aí que você tá ganhando extra de receita extra. Não é pra você ir lá e pegar o dinheiro, sacar e sair gastando tudo, não. Gente, vou deixar um card aqui pra você, meu amor. Passo a passo, como começar a investir? Como é que eu faço, Carol, pra começar a investir? Você vai saber. Por quê? Que você vai lá ver esse card. Isso é uma obrigação sua, ok? Não é pra sair gastando todo o dinheiro, não. Já aproveita e comece a investir. E pra finalizar esse vídeo, eu quero chamar vocês comigo. Dá um like, o nosso time aqui vai crescer. Vocês são do meu time também, a base. Dá o seu like, se inscreve, aperta aí o sininho pra você receber mais vídeos. Assiste até o final, hein? Ajuda a gente como a gente quer te ajudar a crescer. Tá bom, meu amor? Ó, um beijo de luz. Voa, Brasil! O resto esquece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.